Fala galerinha do canal JJ Fretes, JJ por aqui Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês aí Sempre mandando aquele abraço aí para todos os inscritos no canal Você faz frete aí no baú, você faz frete aí na carroceria, seca samba Ou se você ainda está pensando em comprar o seu caminhãozinho aí Muito obrigado aí pela sua participação aí no nosso canal, JJ Fretes Está ali o Bob Esponja, 608 top do canal JJ Fretes Estamos aqui na Metra Madeiras, tem muito tempo que a gente não puxava aqui uns eucaliptos Eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo aí o tanto de madeira que a gente vai colocar ali A distância, o valor desse frete aí para vocês terem uma noção Beleza? E você que está chegando aí com a gente, se você ainda não é inscrito no nosso canal Já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário E bora lá para o vídeo Está aí, 608 Nós vamos fazer ali dois lances de madeira Já fez um lance ali na frente Está fazendo o outro lá atrás Vamos levar 160 peças 160 estacas de madeira Estão vendo ali, pessoal? A gente já fez um lance de madeira ali na frente Agora a gente vai colocar aqui atrás mais umas 60 estacas Fazer mais outro lancezinho Depois a gente amarra a tampa ali, né? E aí dá para ver a sinalização ali, as lanternas E aí não tem perigo ali dos guardas, né? Querer encher paciência da gente E aí vai dar para ver as lanternas Também ele está passando só uns 10 centímetros para trás Entendeu? E a pouquinho está carregado Vou mostrar para vocês aí ele Cheio e amarrado, beleza? Está aí, pessoal A esponja está carregada E vai ficar contra o sol Para vocês terem uma noção Então são 160 estacas 160 estacas, né? De 8 a 10 Deve dar uns 3 mil quilos Amarrei aqui, ó 3 cintas, né? 3 cintas Está amarrado, está seguro Então o que acontece? Esse frete aqui, pessoal Ele é 40 quilômetros aqui de distância É só asfalto A gente vai pegar lá uns 2 quilômetros só de terra Né? Então dá 80 quilômetros e de volta Aí nesse frete aqui eu cobrei 180 reais Eu cobrei 200, mas aí o rapaz Deu uma choradinha Já fiz um frete para ele já outra vez Aí eu tirei 20 reais para ele Estão indo lá para 180 reais Né? 80 quilômetros de ida e volta 2 quilômetros só de terra, né? 4 Então é isso aí, ó O preço de um fretezinho desse aí Aqui 40 minutos a gente carregou, né? Os meninos carregou aqui Chegar lá, jogar no chão também é tranquilo Vou mostrar para vocês lá o local que a gente vai daqui a pouco Beleza? Acabamos de deixar ali o asfalto, a rodovia E entramos aqui na estrada de terra Aqui no povoado de Moreiras Aí a igreja Na frente tem uma quadra Algumas casas aí A gente vai andar aqui aproximadamente 2 quilômetros Vamos aqui de segunda marcha Estradinha tem alguns quebra-molas Os buracos, né? As depressões Então tem que ser na manha Não pode ter pressa Não quebra a mola Quebra as molas Mostrando aí um pouquinho Para vocês verem a estradinha de terra aí, ó Bem um tempinho que a gente faz um frete de madeira Na roça, assim Mostrando aí A gente gastou 50 minutos 40, 45 minutos ali Até sair da rodovia Agora mais uns 10 aqui Chegar no local ali de descarregar Aproximadamente A gente chegou aqui encruzilhado aqui agora, galera Eu vim aqui só uma vez para esse rapaz Tem muito tempo Eu estava indo nesse sentido aqui Mas eu estou achando que é para baixo Aqui eu vou arriscar por aqui para a esquerda Estamos esperando lá Vou arriscar por aqui Vamos ver se é por aqui, né? Vamos ver se minha memória está boa ou não Bom, eu acho que está errado Mas vamos tentar aqui um pouquinho, né? Se não for, volta e vai lá do outro lado É pessoal, realmente eu acho que eu estava errado Andei aqui só uns 300 metros Tudo indica que está errado Eu virei o caminhão e estou voltando aqui Vou pegar aquela outra estradinha lá Ver se eu acho o rapaz ali Morrinho aqui, mas dá para subir beleza de segunda A gente vai virar a esquerda aqui Que é aquela encruzilhada, né? Que eu mostrei para vocês Que eu estava na dúvida Agora eu acho que vai dar certo Tenho quase certeza que é por aqui Tem muito tempo que eu vim aqui, sabe? Eu já vim algumas outras vezes para outras pessoas Aí tem hora que a gente confunde um pouco Mas agora eu acho que vai dar certo Mas é assim mesmo, né galera? Ao vivo é assim mesmo Esse fretinho é assim, entendeu? Tem hora que a gente perde A pessoa vai na frente A gente fala que sabe Quando é fé, erra A gente não vai achar ele Achei lá o carro dele lá Cheia a entrada aqui, galera Eita, buraqueira Aqui a porteira Aí passamos a porteira Está ali o carro dele Ele ficou lá fechando a porteira Ficou lá fechando a porteira Agora aqui é mais uns 400 metros Só contornar aqui essa serrazinha Descer lá do outro lado Vamos segui-la aí um pouquinho Já já a gente está chegando Aí galerinha Jogamos a madeira no chão Para descer sempre é mais fácil Mas lá também não é a gente que carrega não Agora é só puxar para frente Fechar a tampa E acelerar Quem conhece isso aqui Chá peixe Morei na roça Já apanhei muito de vara de chá peixe Quem conhece aí Dá um comentário aí para nós Positiva É isso aí galerinha Então no vídeo de hoje Eu mostrei para vocês aí Mais um frete A gente carregando aí Algumas estacas Umas madeiras de eucalipto Falei para vocês aí A distância Falei para vocês aí O valor desse frete Fretinho aí que a gente Gastou ele aí Desde o início Até agora Finalizando ele Três horas de prazo A gente começou três E terminando agora Seis horas Então três horas de prazo Beleza galera Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo Fiquem com Deus Aquele abraço Tchau Obrigado E até a próxima JJ O próprio original Viu Aí tem pressão Quem vai é ele